Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer um arrume-se comigo aqui pra ir pra igreja com vocês rapidinho. Aqui hoje é domingo, são 8h30 da manhã, eu tenho que estar lá 9h40, o Marco já tá tomado banho, a roupa dele já tá pronta, o meu também já passei. Vou fazer uma make aqui com vocês rapidinho e vou me arrumar aqui com vocês. Passar o corretivo. Gente, eu passo corretivo antes da base, que na minha pele fica melhor do que por cima da base. E eu tô sem espelhinho, eu preciso providenciar um espelhinho pra eu me maquiar, porque se maquiar pelo telefone não é muito legal. A pele fica um pouco manchada. Gente, depois que eu passei a usar esse hidratante aqui da Ecos Pitanga no rosto, eu uso sempre após o banho, no cotovelo, no joelho e no rosto. Minha pele mudou muito, fica muito macia a pele. Eu tava tentando sair só de corretivo, mas a minha pele aqui no rosto tá muito manchada do sol. Por quê? Há uns 6 anos atrás eu trabalhava na parte da tarde. Sempre trabalhei na parte da tarde. Então, eu sempre peguei o sol da tarde, aquele sol forte. E nunca tive a preocupação de passar protetor solar. Nunca tive essa mentalidade, porque eu sempre trabalhei muito. Então, nunca tive esses negócios, né? Ai, tem que ir lá comprar um protetor. Aí, o dia no banheiro, a menina falou, Simone, sua pele tá toda manchada. Tá toda manchada. E a nossa pele negra, ela tem essa tendência a manchar rápido, né? E aí, ela falou, Simone, sua pele tá toda manchada. Foi quando eu falei com a minha mãe, a minha mãe, Simone, tem que usar protetor solar. Mesmo a gente negro, nós precisamos usar protetor solar. Nossa pele é muito sensível. Então, manchou aqui a lateral toda do meu rosto. Então, daqui pra trás é escuro, daqui pra frente é claro. Então, eu não posso me dar esse luxo de passar a base. Esqueci de pegar meu pó de banana. Pega meu pó de banana lá no guarda-roupa, Marco, rapidinho, por favor. E uma esponjinha que tá dentro do quadradinho rosa. Eu não posso me dar o luxo de sair sem maquiagem. Então, eu tô hidratando a minha pele e vai pegar o pó de banana pra mim. Eu tô hidratando a minha pele o máximo possível. Porque eu mais... Ah, a base eu passo pouquinho. Eu tô tendo mais do que nunca que sair maquiada, mas eu passo bem pouquinho, tá vendo? Só pra espalhar. E essa... Obrigada, amor. E essa... Ele pegou a esponjinha, não. E... Essa make que minha mãe me deu, também, e que eu comprei na... Comprou, pegou aqui. Essa make que eu comprei e que eu ganhei, elas são make boas, porque não é vegana. Aquela vegana, eu acho que ela... Ela solta muito. Então, um solzinho que pega, já mancha a roupa, já mancha tudo. E essa aqui não. Ela é bem sequinha. Ela fica bem sequinha no rosto. Aí, eu vou fazer uma makezinha aqui, bem... Basiquinha. É mais pra... Tá vendo como é que tampou a mancha do rosto? Eu botei bem pouquinho... Uma espitinha de... De base. Não botei muito, não. Porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, gente. A cigarra tá cantando. O maçarico tá ligado. Tá muito quente. Aí, eu vou deixar meu pó de banana secando. Eu me maquiei bem rapidinho, porque é uma make... Eu uso make básica. Se eu ter que me maquiar todo dia, haja maquiagem, né, gente? Porque todo dia eu saio. Todo dia eu vou pra igreja. Se eu vou no mercado, eu me maquiei, porque eu fiquei com vergonha na minha pele. Minha pele ficou muito feia. Mas eu vou ver se eu consigo fazer tratamento caseiro. Começar um tratamentozinho caseiro pra clarear. Eu vou deixar secar aqui. Gente, o pó de banana é vida, né? Ele dá toda uma mudança. Ele dá toda uma transformação numa maquiagem, né? Maravilhoso. Vou deixar secar. O que que eu vou fazer agora, gente? Ó, tá caindo pó. Eu vou desligar aqui rapidinho, que eu vou ali no espelho botar o cílio. Que eu preciso do espelho. Eu tô sem o cílio de espelho aqui, de espelhinho. Eu preciso comprar. E eu vou colar o cílio. E dar uma... Uma delineada aqui na sobrancelha rapidinho. Tá bom, meus amores? É rápido. Amor, é sério. Amores, já dei uma acendidinha na sobrancelha, com o meu gelzinho de sobrancelha. Coloquei o meu cílio. Eu não gravei aqui com vocês, porque tenho sem o auxílio de um espelhinho. Vou usar esse meu desodorante aqui da Monange, que já tá até acabando, por sinal. Eu gosto de usar o da Dove. Mas esse aqui também é bom. Vou usar meu cremezinho da Nivea. Gente, esse cremezinho aqui, pra pele, é o que tem se dado bem com a minha pele. Porque você sabe que pretinho tem a tendência a ficar com a pele russa, com facilidade. Então, eu tô usando esse Nivea aqui, mas eu uso ele com uma pitadinha desse óleo aqui, ó. Uma pitadinha só. Dou uma borrifadinha em cima do creme na mão. E passo nas pernas, nos braços, no corpo. Porque aí não deixa russa. Esse creme, ele tá bem consistente. Até os da Natura, da Boticário, deixa a pele russa. Ele mais é pra dar um cheirinho no corpo, né? Não tira a russidão do corpo dos pretinhos. Então, esse aqui, esse Nivea de leite, de milk, ele tá bem consistente pra nossa pele. E vou usar essa colôniazinha aqui, da Muriel. Pessoal, eu tô usando colônia porque eu sou alérgica a perfume. Eu compro perfume e eu coloco, se ele me fechar a garganta, eu começo a espirrar, eu já pego e dou pra minha mãe. Eu não vou ficar usando uma coisa que me dá alergia. Então, por isso que ultimamente eu tô usando colônia, né? Estou à procura de um perfumezinho aí suave. Ontem já deu uma sondada no shopping, que geralmente eu compro no shopping. Né? Perfume de promoção, 2 por 90, 3 por 90. E é muito bom, tá? E aí, por enquanto, eu tô usando a colônia. Assim que acabar, eu vou comprar um perfumezinho pra mim. Porque eu tenho muita alergia mesmo. Eu gosto de perfume masculino. E da Natura. Da Natura tem um só doce que eu gosto. Né? Mas tá muito caro. E eu não vou deixar de comprar as coisas pro meu filho pra comprar perfume caro pra mim. E esqueci de passar o sérum, gente. Eu passo o sérum também. Mas aí, como eu tiver que tirar minha maquiagem, eu passo ele e deixo. Gente, eu uso o mesmo... A mesma coisinha aqui, de esplanar, da base, pra tirar o excesso do pó de banana. E fica muito bom. Não tenho esse problema, não. Não tenho esse problema comigo. Vou encher a casa de pincel? Vou encher a casa de... Tenho um filho pequeno, né, gente? Não vou ficar lá comprando um monte de maquiagem. Eu uso o que tem, gente. Eu me viro com o que tem. Porque a minha prioridade é minha família e meu filho. Eu não vou deixar de ir lá comprar um monte de maquiagem caro, um monte de coisa cara. E deixar de comprar uma fruta pra ele, uma roupa pra ele, um nescau pra ele. Pra ficar me embelezando, né? Então, gatinhas, eu me viro. A gatinha se vira com o que tem na humilde residência, no meu simples guarda-roupa. No meu colo, certo? Ó. Só pra falar. Sou muito saudável. Sou fixo nisso. Eu acho que eu não esqueci de nada no rosto. Gente, se maquiagem sem espelho é péssima. Ó. Que é de dia também, pra não ficar com a bochicha muito rosa. Gente, agora eu vou me arrumar super, mega rápido. E vou vir aqui mostrar pra vocês o meu look, tá bom, amores? Amores, eu vim aqui pro banheiro por causa da claridade, que tá melhor, pra vocês verem como é que ficou a make, o cabelinho. O lookzinho, eu coloquei esse vestidinho azul. E vou mostrar o chinelinho que eu coloquei. Coloquei essa bolsinha aqui preta. Nada a ver, mas é a que combinou, porque a outra é vermelhinha. Vou colocar meu óculos de milhões, de mulheres ricas e sem um tostão na conta, porque eu sou dessas. Com um óculos de 15 reais, mas parecendo que é de milhões. Olha, look, vou mostrar meu chinelinho agora pra vocês. Tô indo com esse chinelinho aqui, olha, ele é bem confortável. E você tá arrumada pra qualquer lugar com ele, ó. Vestidinho de babado. É porque no espelho não tem como vocês verem melhor. Vê se vocês conseguem ver melhor. Olha, amores. Ó. Lindo, né? Lindinho, lindinho, lindinho. Amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu me arrumando com vocês pra ir pra igreja. Pra você que é novo no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like, ative o sininho. Deixe seus comentários aí poderosos, arrasando. Dá essa moral, dá essa força pra pretinha. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.